Como é essa questão da crença no budismo? Acreditar é preciso? É preciso acreditar no Buda? É preciso acreditar nas deidades? É preciso acreditar nos bodhisattvas? É preciso acreditar no renascimento? Ou talvez seja preciso duvidar do eu mais do que tudo isso? Que tal essa proposta? O Budismo tem um aspecto de fé importante, mas a fé diz mais respeito à nossa boa vontade com relação a encontrar um sentido, a encontrar uma certeza dentro do Dharma. Então isso pode vir simplesmente de uma interconexão, de a gente achar um professor, reconhecer as qualidades dele, querer ser que nem ele. O próprio Buda, ou qualquer um dos alunos do Buda até hoje, se nós tivermos esse tipo de anelo, a gente vai olhar para essas figuras e pensar assim, ah, eu poderia talvez chegar perto desse tipo de... É isso que eu quero para mim. Então, isso é o que mais ou menos a gente pode chamar de fé, né? Então é mais ou menos uma ideia de que a liberação é possível, é possível praticar e atingir o resultado, é possível... e quais são essas qualidades, qual é essa liberação, a gente está vendo. Se não está vendo, a gente está lendo a história, mas é mais difícil, né? Ler a história do Buda e achar assim, ah, o Buda é uma coisa tão distante. Então às vezes ajuda ver uma pessoa, um professor budista atual, presente na sua frente. Então, é mais com relação a isso que a gente tem a noção de fé. Daí depois, o que nós temos que trabalhar, por exemplo, a pessoa pensa, ah, eu tenho que aceitar Renascimento, ou uma pessoa perguntou, ela já queria um Budismo customizado, né? Ela perguntou, ah, puxa, esse negócio de iluminação é legal, mas essa coisa de voltar vez após vez, o samsara infinito, isso daí não tem um Budismo assim que eu possa seguir que não tem esse tipo de coisa? Será que isso daí é uma... não tem um Budismo assim pra mim, assim, que eu não quero saber dessa ideia? Então, normalmente, a nossa atitude deve ser assim, reconhecer que a gente não tem isenção, a gente não, a nossa mente não tá operando de forma livre e isenta nesse momento, nós somos convencidos por várias ideologias, por várias formas de ver, que tem a ver até com hábitos muito arraigados, ligados à nossa percepção e assim por diante. E tudo isso nos leva a sofrer e a perceber as coisas erroneamente, uma coisa tá ligada à outra, perceber a realidade como ela não é, e sofrer é parecido. Então, nós começamos desafiando o que tá mais perto, o que pode ser resolvido, né? Então, o que tá mais perto é que nós acreditamos no eu, é que nós temos certas ideias, certas preconcepções muito fortes sobre o que não é possível, né? Então, se nós partimos desse ceticismo, o Budismo se torna possível. O ceticismo, ele tem que cortar por todos os lados, ele não pode ser assim, com o ceticismo, tô examinando o Budismo, eu sou isento, mas eu tô examinando o Budismo. Não. Em primeiro lugar, examina a sua isenção. Examina como você acredita que o cotidiano é o que realmente existe. Você não, por exemplo, várias vezes eu tenho falado aqui de idealismo, né? Então, nós não desconfiamos que isso aqui seja como a Matrix, ou como, sei lá, o cérebro numa Cuba, né? Essa experiência, nós não duvidamos, não achamos que isso aqui possa ser um sonho, nós reificamos isso e dizemos, isso realmente existe. O sonho durante a noite é uma experiência enganosa, a gente se ilude durante a noite, pensa umas coisas, tem um processo orgânico que tá ligado a isso. Então, nós acreditamos muito fortemente nesses hábitos que nós temos, que produzem essa nossa percepção cotidiana e assim por diante. Aí tem dois enfoques que a gente pode fazer. Pensar dessa forma é pragmático, no sentido de conduzir a minha felicidade. Então, isso tá de acordo, isso tá de acordo com... Está funcionando pra mim pensar dessa forma? O segredo é que não tá funcionando. Não tá funcionando, pensa assim. O materialismo não tá funcionando no nível pessoal, o materialismo não tá funcionando no nível global, o materialismo leva à exploração, o materialismo leva à escravidão, o materialismo leva à objetificação, o materialismo leva à falta de sentido, o materialismo leva à suicídio, o materialismo leva à guerra, o materialismo leva... muitas coisas, muitas crianças, né? Então, o que que é? Mas eu tô falando materialismo, o materialismo é uma crença secundária, terciária em cima dessa nossa percepção, que é o realismo, que é essa percepção de que temos um mundo interno, e temos um mundo externo, e o mundo externo é o que realmente existe, o nosso mundo interno, a gente mais ou menos acredita nele ou não, e o mundo externo existe de fato, do jeito que se apresenta no cotidiano, e nós não duvidamos disso, não temos ceticismo com relação a isso. Ah, e outra coisa que a gente acredita bastante, em vez de reconhecer nosso mundo interno com uma certa flexibilidade, assim, nós damos um rótulo pra eles chamado de eu, e daí isso produz todo tipo de sofrimento também. Então, se a pessoa estiver aberta a desafiar essas noções, aí ela facilmente entende, bom, se as coisas materiais que surgem são como um sonho, hum, renascimento é muito fácil, muito possível, muito... não tem problema nenhum no renascimento, porque a gente sabe como é que é, tem um sonho, depois tem outro, depois eu acordo, depois eu dormo de novo, depois tem um sonho, depois... né, a gente tá sempre num... às vezes até os budistas, os outros budistas que não são do budista tibetano, reclamam da palavra bardo, né, ah, bardo é uma coisa que esses tibetanos inventaram lá no Tibete, não sei o que, o Buda não falou sobre bardo, não sei o que, mas bardo é basicamente tudo que não é um estado definitivo, é um estado intermediário, o que é um estado intermediário? é um estado que depois vai ter uma morte, vai ter uma mudança, né, vai ter uma descontinuidade, então, a nossa vida agora é um bardo, a nossa meditação é um bardo, a gente tá fazendo meditação, pô, para de fazer meditação, né, um filme, começa um filme, termina um filme, pegar um ônibus, tem uns ônibus que são mais bardo que os outros, né, mas enfim, então, e é um ensinamento muito, né, o que que não seria um estado intermediário, então, então, isso é, né, porque que o NIR, como a gente, todo mundo reconhece que a realização do Buda é inexprimível, então, a gente fala, o que que não é a realização? Acreditar num bardo, acreditar num bardo como se fosse algo que realmente existe, e é definitivo, então, se a gente para para pensar, duvida, né, tem uma mente flexível para duvidar dessas coisas, renascimento é muito fácil, e daí tem que lembrar também que o renascimento não é a verdade no budismo, o renascimento é a verdade relativa no budismo, que é algo muito importante, mas, né, temos ainda a realidade definitiva, a realidade definitiva, e a realidade relativa, elas coexistem, né, então, isso é muito importante. Então, temos essas duas dimensões, é preciso ter uma religiosidade, no sentido de que a pessoa precisa acreditar, no sentido, ela precisa acreditar que a prática vai transformar a mente dela, que ela consegue, vai conseguir obter essas qualidades, reconhecer essas qualidades que ela vê nos professores, que ela vê no Buda, então, isso é, isso é uma certa boa vontade com os ensinamentos, isso é essencial, isso é fé, né, se chama de fé isso, e depois as coisas, coisas específicas que parecem difíceis da gente acreditar, ah, renascimento, não sei o que, então a pessoa passa e pensa assim, no que que eu tô acreditando muito, muito fortemente, que tá me impedindo de trabalhar com o Dharma, de operar de acordo com o ensinamento do Dharma. Normalmente a pessoa tá acreditando muito fortemente no eu, muito fortemente na experiência cotidiana, muito fortemente em ideologias não justificadas, como o materialismo, né, o materialismo, daí eu falei, tem o aspecto pragmático, a pessoa tá funcionando pra mim, depois tem o aspecto propriamente metafísico, filosófico, isso se sustenta, isso pode ser verdade, o materialismo não pode nem mesmo, ele não tem nem mesmo uma possibilidade de justificação, né, eu já falei sobre isso, se quiserem eu reproduzo o argumento, o argumento é muito simples, o argumento materialista é que as coisas são materiais, e como ele justifica isso, porque só há coisas materiais, mas ele parte da premissa que só há coisas materiais, e procura só coisas materiais, quando ele acha uma coisa, ele diz, essa coisa é material, então é um argumento circular, não tô dizendo que o budismo é dualista, que seria a outra opção comum, né, nas religiões como o cristianismo e assim por diante, daí eles dizem que tem uma substância espiritual, que não é a substância material, mas pra gente entender o que eles estão falando, eles estão dizendo assim, não é uma substância material, então não pode ser encontrada por processos materiais, não pode, não tá em contato, eles têm todo tipo de problema com isso também, o budismo não é nenhuma coisa nem outra, o budismo não tem metafísica, não tem um ponto de vista metafísico, por isso que a gente estuda o caminho do meio, o caminho do meio é além dos pontos de vista metafísicos, isso quer dizer, daí a pessoa, ah, mas o budismo tem um monte de coisa, tem espíritos, e tem renascimento, tem um monte de coisa difícil de acreditar, não é difícil de acreditar, porque você tá acreditando demais num cotidiano material que você reifica, e daí essas outras coisas que o budismo, entre aspas, acredita, elas são verdade relativa, então elas são, no total, elas são falsas, mas pragmaticamente, em particular, daí a pessoa pode pensar assim, por que o renascimento, que é uma coisa relativa, é interessante no Dharma? Nos leva a produzir compaixão, nos leva a produzir, é o melhor tipo de liberação, a pessoa tava perguntando, eu quero um budismo que não tenha samsara, mas eu acredito na iluminação, ou seja, não tem um ciclo de renascimentos, mas eu quero, não tem como definir a iluminação completamente, porque daí a pessoa, o quê? Se a pessoa acha que o cérebro dela é ela, e ela é o problema, aí a solução, como que muitos materialistas, muitas pessoas ignorantes, doentes, elas vão lá e dão um tiro na cabeça, porque elas acreditam demais no eu, e elas acreditam ao mesmo tempo demais no cérebro, então elas acham, eu e o cérebro é a mesma coisa, eu vou acabar com o eu, o eu me incomoda, o eu é muito chato, o eu causa sofrimento, eu vou acabar com ele, aí eu sumo, desapareço, aí no budismo diz assim, não, não, não tem, esse tipo de solução aí não vai dar certo, e se a pessoa tiver uma dúvida com relação a isso, se ela pensar assim, se ela pensar na versão budista, que ela vai produzir ainda mais sofrimento, aí ela evita de fazer isso, isso é bom para todo mundo, porque o suicídio não é ruim só para a pessoa que se mata, é ruim para toda a cultura, então todo mundo de em volta sofre, todo mundo de em volta recebe uma mensagem negativa com relação às coisas, tudo se reifica de um jeito ruim, e aí tudo é ruim para todo mundo, então o jeito budista é hábil nos dois sentidos, ele é hábil porque ele não se apega a posições metafísicas de nenhum tipo, e ele é hábil porque ele aceita o que pragmaticamente produz felicidade, então o budismo faz muito sentido, basicamente isso que a gente acaba dizendo. E aí Esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática, e todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso uma doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Posso sair claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso sair rapidamente alcançar a iluminação, para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Vamos lá! Tchau, tchau.